Oi gente! Olá meninas! Hoje a gente está aqui para ir ao Chile, um vlog, e a gente ia no chão, ela ia estar com ela. Já vai me convicção, vai? E vai me convicção, vai? A gente precisa de uma vez, a gente vai embora! Aqui tem vários que vai! A gente vai! E também a Rona vai! Olá! Gente, já estamos aqui no chão, Olha quanta gente! Meu Deus, gente! E a gente comprou isso daqui, essa faixa que me diz o nome dela, o Alisson Manuel. Gente, nós estamos quase chegando, nós estamos quase na porta já! Estamos muito ansiosas, estou até vontade de chorar! Gente, já achamos nosso lugar, agora vai esperar o chão começar! A gente está aqui em presente! A gente está aqui em presente! A Alissa, a Manoela e... Oi, psiu! Conecta! Capcom Man! Capcom Man! Capcom Man! Marissa! Marissa! Salud! O que é 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 Se você me olha, eu faço outro vídeo que não é comigo Márcia Bruno Santos é o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo Desconhar e só falar de nós dois Depois, porque eu vou pegar Basta só acreditar Mas vamos ter que fugir agora Fugir agora Mas a vida não, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Fugir agora Nós vamos ter que fugir agora Tem gente animada aí? Sim! Chega de energia? Sim! É assim que eu gosto Então sejam todos muito bem-vindos à minha nova tour Clarissa Maral, outra vez É assim que eu gosto Que eu gosto de você Já tenho todo meu tempo É pra te dizer Que tudo eu vou ser É, 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 é E eu vou ser, é, 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 é O mundo tem・a・a・a・a O mundo tem・a・a・a・a・a É tão bom de pasto o meu coração Então vamos nessa vez um beijinho Beijo, beijo, beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Pra ter a televisão Quando a roda beija a mocinha A pentinha o bocô A mamãe beija o bebê Beijo, beijo, beijo O bebê A mamãe beija o bebê A gente registrado Eu acho que eu vou tirando os cantos aqui pra ninguém ficar conseguindo Vamos nessa? Vem cá, a galera que tá aqui Um, dois e... Muito bem Agora eu vou tirar aqui Pra essa gente bonita sair também Da galera de Boca Casas Isso é muito bonito, né? Infelizmente o nosso show tá chegando ao fim Assim que eu gosto Bom, então pra fechar com chave de ouro A gente vai matar um pouquinho da saudade de... Cúmplices de um resgate Sim! Parece tanto bom De tempo pra tu me deixar feliz Sem ninguém é um sorrisão de paz E ninguém irá nos separar Mas com amor, nada poderá te ajudar Se você é você assim Conforme se tornou tudo em seu Se você é você assim